Nós estamos a mais ou menos 10 quilômetros de Pontes de Lacerda na região do Córrego da Onça. Aqui uma propriedade rural de difícil acesso. Aqui está uma equipe da Politec que foi acionada por uma equipe da Polícia Judiciária Civil. Aqui o corpo de um homem foi localizado por um trabalhador aqui desta região. Segundo ele, estava andando a cavalo à procura de animal que estava perdido. E a partir daí ele acabou avistando aquele corpo ali. O corpo está em estado avançado de decomposição. Ele está de calça jeans, o que a gente observa, mas não dá para visualizar, porque está em forte estado de decomposição. A partir de agora o serviço da Politec para ver se na roupa dele, nos bolsos, tem algum documento para identificação. Ou a partir daí continuar todo o trabalho da Politec para descobrir a identidade deste homem e também o que ocasionou este óbito. Se foi um mal súbito ou se ele foi assassinado. A gente não tem informações, estamos aqui apenas acompanhando o trabalho da Politec. A Polícia Judiciária Civil já está no local e farão aí uma varredura em toda a região. Conversar com proprietários de sítios, fazendas aqui ao redor, a fim de ter mais informações a respeito deste corpo. Vale ressaltar que na cidade nós temos o registro de duas pessoas desaparecidas. Um que veio do interior da Bahia, que a irmã está à procura, e um outro, um cabeleireiro da nossa cidade também, que tem aí o desaparecimento registrado na Polícia Judiciária Civil. Até o momento, nossa equipe não tem informação de um outro desaparecimento. Mas, a partir de agora, vale ressaltar todo o trabalho de investigação da Polícia Judiciária Civil e também agora o trabalho da Politec.